Pessoal, assim ó, eu não sei o que que deu no Zaslav, mas o cara tava maluco essa semana. Não é à toa que as ações da Warner caíram 20% e um dia, porque o CEO da Warner começou a dar declarações lá numa reunião trimestral de números absurdas. Envolvendo videogame, envolvendo suas franquias, envolvendo tudo. O Zaslav é burro. Teve, assim ó, realmente duas coisas muito absurdas que ele falou nessa reunião, que envolve videogame, jogos de serviço, e aí inclui os jogos da DC, obviamente. O que não é um bom sinal pra futuros jogos da DC, sinceramente. E ele também falou sobre a ausência de conteúdo infantil na plataforma Max. E isso tudo depois de um ano atrás, o cara começar a tirar vários desenhos infantis, porque não dava, viu? Zaslav, Zaslav, você tá por aqui, Zaslav, Zaslav. Roda a abertura aí e vamos começar a falar sobre esses dois assuntos que o Zaslav, ele passou da cota aí, não dá. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes de a gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Inclusive eu tô doente, tô sem voz aqui, mas tô fazendo esse vídeo pra xingar o Zaslav, porque... Hoje ele merece, hein? Hoje ele merece. Muito bem, vamos começar falando sobre os videogames. Como vocês sabem, a reação do jogo do Esquadrão Suicida, da Rocksteady, não foi nada boa, né? Todo mundo comentou que o jogo não tava bom. E o jogo parecia tá formatado de um jeito pra valorizar aquele jogo de serviço, meio que pra imitar a fórmula dos Vingadores, que é o jogo da Square lá que flopou hard, ainda bem. E que inclusive hoje não tá nem mais disponível pra baixar. E os gamers que jogam videogame, não são burros, que conhecem um perigo iminente envolvendo passe de batalha, envolvendo jogo de serviço, as antenas já foram acionadas e começaram a reclamar. Obviamente eles iriam reclamar. Eu reclamei. Outras pessoas reclamaram. O jogo do Esquadrão Suicida não era um caminho que todo mundo queria ver pra jogos da DC, Zaslav. Muito bem, a Rocksteady, que é uma excelente desenvolvedora, adiou o jogo de forma indefinida pra tentar melhorar, pra ver se consegue salvar o jogo. Eu não sei sinceramente se dá pra salvar esse jogo, mas a Rocksteady é uma excelente desenvolvedora de videogame e ela tem total competência pra fazer mudanças. Só não sei se vai ter tempo suficiente pra mudar. Muito bem, mas isso é o que envolve o desenvolvimento particular desse jogo. Na minha cabeça, quando o feedback negativo desse jogo foi muito forte, e o feedback negativo também do Gotham Knights também foi forte, eu pensei, assim ó, no meu otimismo de acreditar na Warner, que eles iriam, sei lá, aprender. Mas não, pelo menos no alto escalão da Warner, não. O alto escalão da Warner ainda tá pensando como se a gente tivesse em 2020, quando a indústria dos videogames tava tentando empurrar a goela abaixo, jogos de serviço, por causa de sucesso de alguns bons jogos de serviço. Só que aí que tá a diferença. Tem jogos que funcionam pra jogos de serviço. Tem outros jogos que não. Tem franquias que talvez ganhem bilhões de dólares num jogo de serviço. Tem outras franquias que não. Tem tudo a ver com a expectativa dos jogadores. Porque você não tá fazendo videogame, seu Zazlav, pra ganhar dinheiro no pós-compra, no Season Pass, no jogo ao vivo. Não! Você tá fazendo jogo porque você acredita no jogo que você tá fazendo, seu Zazlav. São raríssimos os jogos que existem hoje, que foram jogos de serviço e que continuam, ou pelo menos tem um certo prestígio entre os fãs, ou que estão tentando sucumbir pra não morrer. Os jogos de serviço, que vieram a ser os grandes jogos de serviço, se tornaram porque eles definiram isso. E não foram algo previamente meditado, como uma empresa capitalista do mal. Ah, vamos fazer jogos de serviço e vamos manter os jogadores presos, jogando eternamente os nossos jogos. Talvez alguns tenham se tornado isso. Mas não foram com esse objetivo que eles foram criados. É isso que essas empresas falham em entender o que de fato é um jogo de serviço. E o que de fato as pessoas querem ver num jogo de serviço. Jogo da DC de serviço, eu digo e eu falo com tranquilidade por muitas pessoas, que ninguém quer ver jogo de serviço da DC. Ah, mas Senhor dos Anéis, ah, mas Harry Potter, ah, mas não sei o que. Talvez essas franquias se deem melhor em jogos de serviço. Talvez. Mas DC, velho, jogos de super-herói é pra contar uma história, com uma jogabilidade. Vamos ver aqui o que o Zaslav falou envolvendo os jogos. Nosso foco é transformar nossas maiores franquias, baseadas principalmente em consoles e PCs, com cronogramas de lançamento de 3 a 4 anos. Então, ano que vem, se a gente tiver um jogo da DC, talvez daqui a 3 anos a gente tenha um outro jogo da DC. Mais ou menos assim que ele tá pensando, porque ele tá falando de franquia. E até aqui tudo bem. Ele ainda tá sendo até generoso, fazer um jogo a cada 3 a 4 anos, entendendo o período de desenvolvimento de um jogo de videogame. Que deveria ser, na verdade, 4 a 5 anos. Mas, tudo bem, ele tá sendo um pouco abrangente nessa frase dele. O problema do Zaslav vem depois. Vamos incluir mais jogabilidade sempre ativa, por meio de serviços ao vivo. Serviços ao vivo. Hum, que frasezinha tenebrosa. Sendo multiplataforma e extensões gratuitas pra jogar. Leia-se de free-to-play, que no fundo é pay-to-ay. Com o objetivo de fazer com que mais jogadores gastem mais tempo e mais plataformas. Impressionante que o objetivo dele não é fazer com que os jogadores se imersam numa história, num videogame. Não, 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 não. O objetivo do Zaslav é que as pessoas fiquem mais tempo jogando videogame pra que a estatística que chega até ele, né, da média de playtime na Steam, com quantas pessoas online, tenha sido de uma hora, e que o jogador tenha gastado nessa uma hora cinco dólares. Esse é o objetivo do Zaslav, esse é o sonho do Zaslav. O objetivo não é fazer jogos espetaculares, né, com que os jogadores se identifiquem e que isso leve pra eles. Gente, assim, ó, é que o Zaslav não é da indústria dos videogames. Mas, se você pegar, sei lá, Miyamoto é um exemplo atípico, porque é o maior de todos, mas o Miyamoto jamais iria dizer um absurdo desse. Por mais que, no fundo, lá dentro, todo mundo saiba, que o pessoal tá pra ganhar dinheiro, porque são empresas, é óbvio que eles tão pra ganhar dinheiro, você não pode sair dando declarações que você quer que as pessoas fiquem jogando mais tempo pra gastar mais dinheiro com isso. Não dá, assim, ó, você tá vendo essas pessoas, os jogadores, apenas como números, mas admitindo publicamente, né, da forma mais cruel possível. Zaslav, e a declaração continua, porque ele fala mais coisa. Em uma última análise, queremos impulsionar o envolvimento e a monetização de ciclos mais longos e em níveis mais elevados. Pelo amor de Deus, que isso não seja loot box. Pelo amor de Deus. Estamos atualmente em escala e vemos oportunidades significativas pra gerar maior receita pós-compra. Então é isso aí, boa parte dos jogos que eles lançarem vai ter essa estratégia de pós-compra. Existem duas formas que você pode interpretar essa frase do pós-compra. Ele tá falando, na verdade, só de DLCs, né, que um jogo vai ter, todo jogo vai ter um DLC, mas daí é um DLC planejado, que vai expandir o jogo, a jogabilidade, vai ter algo legal ali. Beleza, é uma forma de você entender isso. O Batman Arcanite tem um DLC lá, um Season Pass excelente, né, que vai adicionando novas missões, que é, tipo, a melhor coisa do Arcanite. No fundo, no fundo, o Arcanite tem Season Pass, mas não era um jogo de serviço, sabe? É completamente diferente. O que ele tá falando aqui são, né, nas palavras dele, serviços ao vivo. É diferente. Não é exatamente o que o Arcanite fez Season Pass, que daí você baixa a skin da Arlequina e você também ganha um novo Batmóvel, tem uma missão do Batmóvel. Não, 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 ele tá falando de serviços ao vivo. Isso aqui é extremamente preocupante, porque já mostrava um caminho que eles estavam trilhando no jogo do Esquadrão Suicida, mas que não tinha ficado claro. E como o jogo tinha sido adiado, a gente pensou que a Warner iria rever essa estratégia. Infelizmente, não. essa continua sendo a estratégia. E agora eu fico pensando, cara, o quanto que o Gotham Knights poderia ter sido muito pior, o quanto que o Esquadrão Suicida teria sido muito pior se o pessoal não tivesse reclamado. Eu entendo, seus aslave, que vai ter jogo, que vocês têm o direito de fazer jogos de serviço. Tudo bem, só que tem que tomar cuidado que videogame primordialmente não são jogos de serviço. é uma mídia de múltiplos tipos de experiência. Vai ter jogo que você pode lucrar com pós-compra. E tem uma indústria inteira que ganha bilhões com cima disso. Tem jogos que não tem. Tem jogos que não precisa pós-compra. É o jogo ali e deu. Por quê? Porque você tá fazendo videogame, velho. Cada videogame tem o seu jeito de ser. E agora o problema é isso aí. A gente viu o jogo do Mortal Kombat que, sinceramente, bom, o sistema de mecanismo das lutas. Mas o pessoal sentiu falta de conteúdo. Olha, eu fiquei muito com a sensação que o Mortal Kombat 1, ele foi acelerado pela Warner. Eles poderiam ter deixado mais tempo pra ter mais conteúdo. Deixar comparado com os outros Mortal Kombat não dá. E eu acho que isso já reflete a nova Warner. Os Alavos. Infelizmente. E, claro, eu tenho medo que isso reverbere nos jogos da DC. No fundo, no fundo, essa conversa sobre os jogos da DC. Porque, assim, a gente já está com o jogo de esquadrão suicídio. É um jogo que está todo mundo preocupado. Ninguém bota muita fé. Essa é a verdade. Temos o jogo da Mulher Maravilha que ninguém sabe. Esperamos, né, pelos deuses, que seja muito bom. Mas ninguém sabe como que vai ser. E depois? Porque se eles forem começar a desenvolver um jogo hoje, a estratégia do Zaslav está bem na cara. Jogo de serviço. Mas eu espero que o que o Zaslav está falando de alguma forma não afete os jogos. Porque, assim, ok, ele está dando um discurso entre os pares dele numa reunião com um monte de acionista. Você esperaria que talvez ele desse essas declarações absurdas. O que eu acho que ele deveria ter um pouco mais cuidado porque esse tipo de declaração é aberta, né? É só você plugar ali, escutar e você vai ver. É aberto. Mas, bem, até talvez dê pra passar um pouco o pano considerando pra quem que ele está falando que são os acionistas da Warner. O que eu espero de verdade é que esse discurso não chegue a 1% da realidade quando uma empresa de videogame for desenvolver o próximo videogame da DC ou outras franquias da Warner. O que me importa mesmo são os jogos da DC. Porque, assim, ó, ah, vou fazer um jogo do Superman. Beleza, eu quero. Mas daí se essa filosofia ah, mas a gente tem que pensar na comunidade que vai ficar ativa jogando e manter o pós-compra. Cara, como é que você faz isso no jogo do Superman? Dele ser uma coisa. Manter uma comunidade ativa serviços ao vivo não é assim que funciona num jogo de Superman. Ou melhor, não deveria funcionar, sabe? Quem for desenvolver um jogo do Superman ou qualquer outro super-herói da DC, seja fazer um novo jogo do Batman, seja fazer um jogo do Arqueiro Verde, o jogo da Mulher Maravilha, o jogo do Caçador de Marte. Não importa, velho. Todos esses personagens, cara, você pode fazer um jogo caça-níquel da Liga da Justiça, sabe? É só que a gente não quer. A gente não aguenta mais. A gente quer ver um jogo real, uma tentativa com grande esforço pra um jogo de Superman. E aí, a filosofia que vem de cima pra baixo é esse daí, pós-compra. Não é a experiência do jogo, a imersão do jogo, a história do jogo, a jogabilidade do jogo, né? Esse tipo de coisa é muito frustrante. Mas, é aquele negócio. É um cara que não entende nada de videogame, que é o CEO de uma grande empresa de comunicação, que tem um braço de videogame, dando declaração pros seus pares acionistas, né? Tentando justificar o otimismo que eles têm, ao mesmo tempo que as ações estão caindo. Continua sendo uma declaração estapafúrdia, totalmente fora da realidade da indústria dos videogames, ou muito maldosa com o que deveriam ser jogos de super-heróis da DC. E eu espero, de verdade, que o seu Zaslav tenha falado isso da boca pra fora, porque se ele falou realmente acreditando isso, e a filosofia dele afetar Rocksteady, Montreal Games, aí ele tá fazendo um desserviço pra indústria dos videogames, pras empresas dele, e pra todo mundo que consome videogame, porque ele está completamente errado, completamente errado. Falou de um jeito errado, meteu um discurso em nível 2020, jogos de serviço, não passou confiança, mostrou que não sabe nada, enfim, Zaslav mostrou que é burro no que se refere a videogame. Ok, agora vamos pro próximo assunto que envolve a parte das animações. Essa daqui é tão absurda que até tive que parar, tomar uma água pra respirar, que senão eu ia xingar todo mundo. Negócio seguinte, e eu até agradeço aqui a página do Twitter, portal Max, que deu essa informação, de que hoje a liderança da Warner considera que a Max é insuficiente no mercado infantil, e que os números de audiência atuais no streaming mostram isso. Ou seja, tem pouco conteúdo pra criança e isso reverbera e uma baixa audiência pra conteúdo infantil. O que é verdade, eles não estão fazendo essa análise do nada, eles não estão errados nessa análise. Na reunião de investidores, que é a mesma dos Zaslav de antes, a empresa prometeu um forte investimento no ramo infantil pra quebrar essa barreira e conseguir, vejam só, bons números e um bom resultado com o público. E aqui no finalzinho o portal Max só lembra, né, que a Warner é dona do Cartoon Network, Cartoon Nito, Looney Tunes, Hannah Barbera e entre outros estudos de animação. E beleza, tem alguma coisa errada nessa análise? Não tem, não tem nada de errado nessa análise. Só que agora eu vou ler uma notícia do ano passado do que a Warner fez envolvendo alguns estudos de animação. E aí talvez vocês entendam por que a situação tá desse jeito. E tudo isso durante a gestão Zaslav. a Warner Television Group WBTVG demitiu hoje 82 funcionários de roteiros improvisados e de animação na terça-feira lá do ano passado. E ela não vai preencher 43 vagas. Ou seja, tinha 80 pessoas, aí ficou 40 pessoas só pra fazer isso. Por que vocês acham que a Warner tem uma baixa adesão do público infantil? Será que tem a ver com as pessoas que eles demitiram ano passado? Será que tem a ver com a filosofia do Zaslav de ter colocado animações tanto adultas pra infantis em segundo plano como uma forma de descontar imposto como se fosse qualquer coisa e criou um mal-estar institucional em Hollywood porque ele começou a tirar um monte de animação do streaming da Warner porque não dava view sobre as alegações de que tinha que pagar os royalties o que acabou afastando criadores de desenhos renomados da Warner que foram pra outros estúdios e agora um ano depois os caras olhando as estatísticas chegam a conclusão óbvia a conclusão de que se você não investe em animações e você trata animações como uma coisa de segundo plano você é visto como segundo plano pra animações a sensação que eu tenho é que esses caras não tem a menor noção do que eles estão fazendo com o streaming e aí eles entraram no modo tentativa e erro ah mas ano passado a gente precisava do dinheiro aqui então tira essas animações tá mas agora a gente percebeu que não tem ninguém assistindo as animações então vamos contratar pô esse tipo de análise deles ali não é que tá errado é só que eu acho muito irônico né porque uma empresa que teve todo o descaso que teve com as animações ano passado agora tá dizendo que quer ter mais animações tipo que bom que vocês perceberam isso né mas olha o custo que vocês passaram a Warner foi construída por décadas o renome da Warner em animações vem de décadas principalmente no grande esforço que aconteceu no início dos anos 90 e claro mais antigamente com a época dos Looney Tunes a Warner é um titã da animação e quando essas pessoas chegaram lá trataram esse histórico das animações da Warner como se fosse nada e agora eles estão percebendo que a gente não tem público pois é pois é Zazlavi pois é Zazlavi quem diria né que com grandes poderes vem grandes responsabilidades né Zazlavi inclusive segundo o próprio relatório da Warner o streaming da Max nesse ano deu um prejuízo aqui de 2.31 bilhões enfim muita coisa errada e os fantasmas do passado já começaram a pegar os seus Zazlavi eu espero de verdade que as coisas se ajeitem porque eu torço pelo sucesso da Warner eu principalmente torço pelo sucesso do James Gunn eu torço pelo sucesso da DC eu torço pelo sucesso dos videogames e das animações da DC eu só não quero que essa visão do Zazlavi de alguma forma afete as coisas da DC de um jeito ou quantidade ou qualidade ou os tipos de jogos que a gente quer porque essa declaração dos videogames é tipo é um absurdo é um absurdo sinceramente enfim isso aqui é só a minha opinião galera por favor comentem aqui embaixo e no mais gente é isso daí muito obrigado e dale DC e esse foi o vídeo sobre a novidade dos games da DC e aí gostaram não gostaram deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado gente e até a próxima tchau 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 tchau